Quais são atividades impróprias aos ministros do evangelho? Comércio de bebidas alcoólicas, comércio de fumo, comércio de loteria, jogos. Isso atrapalha o seu desenvolvimento ministerial. Você, como pregador, ter como fonte de renda a representatividade de um político também não é saudável. Atividades políticas sociais, como espionagem, investigador secreto da vida dos outros, sem ter estudo pra isso, sem fazer parte da polícia, isso não tem respaldo nas escrituras, ok? Vender pirataria, coisas ilegais, não pode. Atividades coerentes aos ministros, atividades escolares, vendas de roupa, indústria e mercadoria indispensável à vida, alimentícios, loja de sapato, tecido, coisas do gênero. Trabalhar em banco, atividades agropecuárias, são conselhos que eu posso te dar pra você trabalhar nessa área e ter o seu sustento. Há pregadores que ainda não reconheceram o tempo de viver só da obra, de viver integralmente para o ministério. E aí tanto ele quanto a sua família passam muitas dificuldades financeiras. Se o seu ministério não dá conta de sustentar ainda, tanto você quanto a sua família, é porque não é o tempo que Deus te chamou para o ministério itinerante. Então você pode trabalhar e você pode também pregar o evangelho. Oi gente, a paz do Senhor, aqui é a cantora Luana Rodrigues. Estou passando aqui com muito carinho. Parei tudo que eu estava fazendo aqui para mandar esse áudio para vocês. E peço a atenção de vocês porque agora eu tenho uma oportunidade única. Porque eu tenho certeza que você não vai perder a esperança em você. Você vai lutar, você vai alcançar os seus objetivos e o Senhor vai te surpreender. E eu estou falando de um método que vai impactar a sua vida. O Gabriel Chimenez, a Tângela e eu vamos te dar a última oportunidade desse ano, hein? Desse ano para você fazer algo por você, para a sua vida financeira nunca mais ser a mesma. Pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você está ao seu redor, que você quer abençoar, quer dar uma vida melhor. Eu tenho certeza que na próxima terça-feira, dia 20, você vai ter essa oportunidade durante a nossa live, às 20 horas. Coloca aí o despertador já. Coloca aí para te sinalizar que nós estaremos online com essa melhor oportunidade para você começar no mercado digital, transformando a sua vida e a vida de milhares de pessoas através de você. Vem com a gente, posso contar com a sua participação, faça o natural e permita o agir de Deus sobre a sua vida, porque vai ser sobrenatural, viu? Eu, Tângela, Gabriel Chimenez, aguardamos por você. Que Deus te abençoe. A live terça-feira, às 20 horas. Um abraço, gente! Tângela, Gabriel Chimenez. Tângela, Gabriel Chimenez. Obrigado.